Amados irmãos, a paz do Senhor para todos, Deus abençoe vocês que vão ser alcançados com esse vídeo. Nesta noite estou aqui para trazer uma rápida palavra de Deus para o seu coração. Aba a Bíblia aí, no livro de Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25, está escrito assim, Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Amém irmãos? Queria meditar nesta palavra com os irmãos. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher tinha um problema. E qual que era o seu problema? O fluxo de sangue. Então o fluxo de sangue para ela era um problema, era uma dificuldade. E esta mulher, a gente olhando para a palavra de Deus, a gente vê que ela tinha recurso. Então ela faz o que? Ela pega o seu recurso e vai tratar do seu problema, da sua enfermidade, que no caso era o fluxo de sangue. E a palavra vai nos dizer que ela não obteve sucesso. Por quê? Porque o dinheiro que ela tinha, o recurso que ela tinha, tratando da enfermidade, se acabou. Ou seja, a enfermidade continuou e o recurso acabou. Então o problema aumentou. Em vez de ser um problema agora, eram dois problemas. Por quê? Porque ela ainda continuava com o fluxo de sangue e o seu recurso, os seus bens, havia acabado. Então para ela não tinha mais o que fazer. E sabe o que eu aprendo com isso? Quando o recurso da terra se acaba, o recurso do céu entra em ação. Enquanto alguém puder fazer alguma coisa por mim e por você, Deus jamais vai fazer nada por nós. Porque isso não vai glorificar o nome dele. Mas no momento que eu e você e ninguém puder fazer nada por mim e por você, aí é o momento que Deus entra em ação. Então, o que era para fazer, ela fez pegar o seu recurso, tentar um tratamento com os médicos, mas não teve sucesso. Sabe por quê? Porque tem coisas que é só Deus que faz. Existe coisa que você pode gastar o seu dinheiro, você pode pegar tudo que você tem. Mas se não for da vontade de Deus, se for da vontade dele, ele mesmo curar, é só com ele. Existem situações que a gente pode procurar recurso em qualquer lugar desse mundo. Mas existem situações que é só para Deus. Existe problema que é só para Deus. Existe problema que era para Deus. Era para Deus se glorificar. Então, Deus permite ela perder o seu recurso, gastar todo o seu recurso. E agora a mulher estava aí, com fluxo de sangue e sem o seu recurso. Mas ela ouviu falar de Jesus. Olha que nome poderoso. Por isso que é importante se falar do amor de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. E isso criou uma certa fé dentro dessa mulher. Imagina essa mulher agora. Desesperada. Sem mais o que fazer. Não tinha mais o que fazer. O seu recurso acabou. Mas ela ouve e fica sabendo de Jesus. Fica sabendo que Jesus estava curando. Fica sabendo que Jesus estava expulsando demônios. Fica sabendo que Jesus estava quebrando com tudo ali. Porque o nosso Jesus, na hora que ele chega, irmãos. Ele chega para espantar o inferno. Ele chega para confrontar o inferno. Ele chega para mudar situações. Ele chega para curar. Ele chega para dar vista. Ele chega para mudar a situação, né? Quando o nosso Jesus chega. Aleluia. O lugar muda. O clima espiritual muda. A situação muda. Porque quando ele chega. Ele chega para fazer a diferença. Oh, aleluia. Ela ficou sabendo, irmãos. Que o Jesus que a gente prega. O Jesus que vai buscar a sua igreja. Ele já estava ali fazendo milagres. Aleluia. Ela ficou sabendo que Jesus estava fazendo milagres. Ela ficou sabendo que Jesus estava, aleluia, fazendo prodígios. E isso fez com que ela viesse até Jesus. Só que tinha um problema. Tinha uma multidão. Existia uma multidão que impedia de ela chegar até Jesus. E essa foi a mensagem que eu recebi no meu coração. Quando estava no meu serviço. Não permita que a multidão venha te desanimar. Não permita que essa multidão venha de alguma maneira ser um destaque, uma barreira na sua vida. Mas vença essa multidão. Encare essa multidão. Aleluia. Por quê? Porque a multidão quer ver você e eu parado. A multidão quer que eu e você volte para o mundo do pecado. A multidão não quer que a gente receba nada da parte do Senhor. São mais os que querem o nosso fracasso do que os que querem o nosso bem. Entenda isso. O inimigo usa as pessoas para tentar fazer a gente parar. É dessa maneira que ele age. Ele age usando as pessoas para tentar nos entristecer, nos desanimar, nos afrontar. Para que a gente venha abrir mão. Aleluia. Mas eu creio pela fé. Que essa palavra está sendo direcionada para alguém. E você está com uma multidão aí. Existe uma multidão para você romper. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Não permita a multidão te desanimar. Não permita que a multidão venha te colocar para baixo. Mas faça como essa mulher. Essa mulher, ela passou por entre a multidão. A palavra vai nos dizer. Ela veio por detrás. Aleluia. Entre a multidão. E tocou nas vestes de Jesus. Ei, toca nas vestes de Jesus. Toca em Jesus. Mas de que maneira, irmão? Toca com o teu louvor. Toca com a tua adoração. Toca com a tua gratidão. Cada um tem uma maneira de tocar em Jesus. E você sabe muito bem como tocar em Jesus. A mulher tocou pela fé. Então, usa a tua fé. E toque em Jesus. Toque em Jesus que a cura vai chegar. Toque em Jesus que as portas vão se abrir. Toque em Jesus que o quadro vai mudar. Toque em Jesus que Deus vai trabalhar na vida do seu marido. Toque em Jesus que Deus vai trabalhar na vida dos teus filhos. Toque em Jesus que o quadro vai mudar. Aleluia. Glória. Toca em Jesus aí, meu irmão. Minha irmã. Não sei que problema que tu está passando. Mas eu quero te convidar. Toque pela fé em Jesus. Usa a sua fé. Porque através da tua fé, ele vai operar um milagre. Porque através da tua fé, ele vai fazer algo lindo na sua vida. E você vai testemunhar. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Irmãos, essa mulher então, ela tocou em Jesus. Sabe o que aconteceu? Aleluia. O fluxo de sangue que ela tinha. Aquele problema que ela já havia 12 anos. Ela havia sofrido. Sofria com esse problema. Esse problema foi solucionado. E no momento que você tocar em Jesus, a cura vai vir, a solução vai vir. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então toque em Jesus nesta noite. Usa a sua fé. Não seja o problema, como já disse, que você está passando. Mas creia em Jesus. Ei, Jesus pode salvar alguém. Jesus pode curar alguém. Jesus pode fazer um milagre na vida de alguém. Se esse alguém tiver fé e tocar nele. Então toque em Jesus. Toque em Jesus e receba o seu milagre. Toque em Jesus e receba a sua libertação. Toque em Jesus. Aleluia. E tenha a sua vida mudada. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Foi dessa maneira, irmãos. Então não vou passar. Que essa mensagem aqui fique no seu coração. Você que está passando por uma enfermidade aí. Toque em Jesus que Ele pode te curar. Você que precisa de um milagre. Na vida de um ente querido. Na sua vida mesmo. Toque em Jesus. Usa a tua fé. E Ele vai fazer um milagre. Enfim. Você que precisa de Jesus para qualquer situação. Saiba que Ele é a tua solução. E eu não quero que você somente toque em Jesus para te curar o seu físico. Mas também a sua alma. Quem sabe você precisa que Ele cure a sua alma. Então toque nele pela fé. Acredite nele. Quem sabe você ainda nem serve a Jesus. Mas eu quero te convidar hoje a tocar em Jesus. Acreditar na palavra de Jesus. Porque Ele é o único que pode trazer salvação para a sua vida. Quem sabe você está afastado. Ei, mas volta para Jesus. Toca nele pela fé nesta noite. Ele te recebe de braços abertos. Tu pode ter certeza que Jesus não abre mão da sua vida. Pelo contrário. Ele vai fazer algo na sua vida. Amados. Foi esta mensagem que veio do meu coração. Deus abençoe vocês aí que foram alcançados. Que esta mensagem. Se é possível. Compartilhe para alguém que precisa. Né. Desta mensagem. Deus abençoe vocês. Te aguardo. Espero vocês no próximo vídeo. Amém. Amém.